Uma operação da Polícia Civil é realizada hoje para combater tráfico de drogas dentro e no entorno de escolas de todo o país. Em Minas Gerais, 46 pessoas já foram detidas. Olha quanta coisa! Tem dinheiro, tem droga, tem celular. E nós vamos mostrar aqui agora. Balança aí. As investigações começaram há dois meses. A operação, realizada pelas Polícias Civis em todo o país, visa reprimir o tráfico de drogas que ocorre nas proximidades das escolas. O objetivo é combater o tráfico de drogas nas escolas e nas imediações das escolas. A operação investiga 200 alvos em Minas. Até agora foram presos 21 maiores e 25 menores foram apreendidos, além de três armas de fogo e uma pequena quantidade de droga. No estado, a operação é realizada em conjunto com a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. De acordo com a delegada responsável, a ação é feita nos arredores e dentro de escolas públicas e privadas. É um local que tem grande movimentação de pessoas na entrada e saída do horário escolar. Então, a gente às vezes tem três turnos nas escolas. Então, são horários que têm uma grande movimentação, que facilita a atuação desse traficante. Ainda segundo a delegada, a curiosidade dos adolescentes faz com que eles sejam alvos fáceis para os traficantes. Vale ressaltar que, recentemente, uma criança de sete anos foi encontrada na escola com droga, disposta de droga dentro da escola. Que droga? Oi, craque. E quando verificou, se tratava do irmão adolescente que era o proprietário dessa droga. Então, essa operação é muito importante para repreender esse tipo de crime, né? E prevenir outras crianças e adolescentes que sejam iniciados por esse tipo de crime. A pena do tráfico de drogas hoje é de 5 a 15 anos e, quando é praticada próximo às escolas, elas têm um caso de aumento de pena, que vai de um sexto a dois terços. Então, é uma situação que aumenta a pena nesses casos.